Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, que já é inscrito no canal, por aqueles que estão se inscrevendo, por aqueles que têm dado aquela força, aquele apoio. Que Deus continue te abençoando. Amados, hoje nós estaremos falando sobre livros, indicaremos livros para pregadores, aqueles que gostam de preparar sermões, que gostam de estar bem preparados para pregar, assumir no púlpito para poder ministrar a Palavra de Deus. Queremos deixar um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 2, que diz, Pregues a Palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendes, exortes com toda a longa-animidade e doutrina. Então nós temos aqui cinco livros para poder indicar. O primeiro é Entendes o que Leis? Ele está fazendo uma pergunta. Um excelente livro da editora Vida Nova. Você não pode deixar de ler este livro. De suma importância para todo estudioso da Palavra, aquele que quer fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Então indico Entendes o que Leis? Muito bom. Temos também um outro livro da editora Vida, Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga. Como Preparar Mensagens Bíblicas. Um outro excelente livro também de homilética para poder preparar sermões. Temos o terceiro livro, que é Pregação Bíblica, de Radon Robson. Pregação Bíblica, da editora Shed. Excelente livro também. Um manual praticamente para pregadores, leigos, e também para aqueles que já têm um tempinho também pregando a Palavra de Deus. Temos um outro também, que é um livro mais profundo, Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã, da editora Fiel. Um excelente livro. Um material também muito importante para aqueles que querem ler a Palavra, estudar a Palavra de uma forma mais eficaz e mais profunda. Esse material, por sinal, tem quase 400 páginas. Então é um livro grande, você pode observar, e tem quase 400 páginas. E por último, nós temos aqui Pregação Cristocêntrica, de Brian Campbell. Muito bom também da editora Cultura Cristã. Nós sabemos que os presbiterianos também estudam muito a pregação expositiva, e tudo que vem dessa editora, realmente, muita coisa boa para poder edificar as nossas vidas. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. E aí E aí